Fernanda Machado faz declaração para o marido ao completar 10 anos de casada. Meu grande amor, Goias News, notícias sem mais. De longas vamos lá, a atriz relembrou algumas fotos do dia em que se casou com Robert Triskin e se declarou para o amado dia especial. Para Fernanda Machado, 40, nesta segunda-feira, 19, a atriz completou 10 anos de casada com o empresário Robert Triskin e para comemorar a data especial, ela compartilhou em suas redes sociais. Alguns cliques do dia em que eles oficializaram o ninho e se declarou para o amado. 10 anos de casados, parece que foi ontem que encontrei meu gringo pela primeira vez, aquele garoto doce da Califórnia, que tinha apenas 22 anos. Eu nem imaginava naquele momento, Triskin e eu, que você seria meu grande amor, meu parceiro de vida, o pai dos meus. Filhos, começou o artista. Fernanda também falou sobre os dois. Filhos do casal Luca 6L1, já vivemos tantas coisas. Juntos, muitas alegrias, momentos inesquecíveis, momentos difíceis. Mas estamos sempre juntos, enfrentando tudo de mãos dadas, um. Apoiando o outro, é nosso amor segue cada dia mais forte. E o nosso, amor gerou os nossos maiores tesouros, nossos filhos. É incrível, pensar que eles são metade de mim e metade de você. Na verdade, Luca, saiu todinho eu eleozinho todinho você, né? Acrescentou. A atriz, completou a homenagem rasgando elogios para Robert e desejando que eles vivam mais anos juntos. Amor, depois desses 10 anos juntos, eu, te amo e te admiro mais e mais. Obrigada por tudo e que venham muitos, mais anos de vida juntos. E love eu fore vir, finalizou.